Vambora, a parada é o seguinte, a parada é o seguinte cara, vai começar por onde que eu vou comentar isso aqui, vamos resumir, vamos resumir né, uns tempos para cá, coisa de um mês aí, coisa de um mês, do que eu falar agora você já vai saber o que é, tá ligado velho, vamos aí para cá, tem uma pessoa aí, tá ligado, ficou sentindo umas dores na barriga, tá ligado, ficou sentindo umas dores na barriga, aí achou que era, tá ligado, começou a sentir dor na barriga, começou na barriga, achou que era alguma coisa né, foi enrolando, foi enrolando, e aí calma, calma, deixa eu terminar, calma, calma, e aí ela, aí resolveu fazer o exame né, resolveu fazer o exame lá para saber o que que é, tá ligado, eu tava achando que era o que, vesícula, essas paradas aí, tá ligado, que dá na barriga da pessoa né, bom, aí resumindo, foi fazer o exame, achando que era vesícula, e você tá grávida, tá ligado, exatamente, você tá grávida, tá ligado, o nós vai ser pai, tá ligado, não sei, ainda não sabe se é menino ou menina, né, macho ou fêmea, não sabe se é macho ou fêmea ainda, tá ligado, aí, não, até aí tá tranquilo, tá ligado, até aí tá tranquilo, né, acontece, tá ligado, dá vida, né, vai ser pai, tá ligado, é normal, mal, pá, daí tu me pergunta, pô, é, quando vai nascer, quando vai nascer, tá ligado, 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 tem que comprar as paradas, né, tem que comprar as coisas, pá, e aí mano, eu vou ativar uma paradinha aí agora, eu vou ativar um negocinho aí agora e tenta descobrir isso aí, ó, ó, duas novidades que eu tive, que é a placa F, a placa F, né, ó, leia, leia e tenta entender, eu peguei o pior lugar aqui, tenta entender isso aí, cara, é, então, daqui 10 dias, deixa eu ver, uma semana ou 10 dias, ela já vai ganhar já, tá com 38 semanas já, véi, 38 semanas grávida já, e não sabia, véi, se viu assim, tá ligado, descobriu tudo ontem, tá ligado, com dor, dor, pá, fez o exame, tá aqui uns 7 a 10 dias, tá ligado, 7 a 10 dias, já vai ter alguém aí, tá ligado, e aí sábado eu vou saber se é homem ou mulher, é sério, sim, que é sério, véi, não, já sabe, pô, mas não vai revelar, entendeu, vai ter aquele, tá revelação, tá ligado, sábado, aí vai revelar no sábado aí, não tem tempo de fazer muita coisa não, tá ligado, 10 dias, 10 dias tem que ir atrás de um monte de coisa, pô, é beço, é não sei o que, é kain, tem um monte de parada aí, véi, é isso, mano, exatamente, pô, chamar o Xande de revelação para revelar, né, poderia ser essa, tá ligado, é o Xande cobra caro, pô, vai aos 60, o carai, pô, faz a revelação no GTA, poderia, né, cara, é verdade, cara, oxe, pra que que eu tô inventando isso aqui, pô, que live, não, ainda vai continuar, tá ligado, normal, normal, vou arrumar um jeito aqui, entendeu, pra dar um jeito nessas paradinhas aí, entendeu, é isso, mano, vai vir alguém aí, tá ligado, daqui uns 10 dias, provavelmente, nós temos que ir atrás das paradas agora, filho, troca o seu PC em fralda, tá louco, arrombado, você vai ter que dar muita fralda, pô, vai ter que dar um, uma empresa de fralda aí, carai, isso, mano, a notícia era essa, tá ligado, agora, era só esperar, véi, é F, tá ligado, F, a placa, a placa, agora, vai ter que esperar um pouquinho, ah, que que é isso, ai, caralho, Júlio, parabéns, papai, dê pra ver aqui, oh, Leandro Pereira arrombado, valeu, arrombado, ah, não vem não, zumbi, vem não, V, Soninho Tornado mandou 10 reais. Bora ajudar nas fraldas rapaziada kkkkkk Exatamente cara, é muita fralda aí velho, 10 dias não deu nem para preparar hein, não deu para se preparar muito não cara Não porra, tipo assim, vamos falar da barriga pá, é normal tá ligado, às vezes a pessoa come um pouquinho a mais vai crescendo né Aí tu acha que é o que, ué tá comendo pouca mais pô, normal, mas não era pô, não era tá ligado, tá achando que era a bosta ali dentro, não era pô Mano, pior que ela não sentiu nada pô, tipo assim, ela tá aqui em casa direto caralho, daria para saber também, não teve efeito nenhum pô, nada, 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 nada velho Aí hoje, ó descobriu ontem, aí hoje já fez o exame, não, é por isso que ontem não teve aula, não teve live pô Eu recebi a notícia ontem, como que ia fazer caralho Aí hoje fez o exame lá, aí tem uns detalhes já pô, aí tem uns detalhes, fez o exame, já tá com 50cm pô, quase maior que eu 50cm, 3kg e 300 eu acho, não, ô Zé, a barriga, tipo assim, barriga cresce, mas como eu falei, eu achei que era, não sou eu, como qualquer um aqui, pô Acho que era o que, comendo pá, tá ligado, comendo, cresceu, mas não, é porque tipo assim, também não tá grande não, ô Zé A barriga dela não tá igual aquelas grávidas, tá ligado, que fica grandona a barriga Não tá, tá ligado, tipo assim, tá ligado, o normal, tipo assim, o normal grávidas também ficam aquelas listras no meio da barriga Ficam umas paradas diferentes, né, quanto a grávida dela, não tá, tá normal, pô Entendeu? Aí também dificultou pra saber, pô Eu tô grávido, então, vou com essas listras na barriga Olha o que é, gordão Isso aí é estria, caralho, não tem nada a ver não, pô Mano, nem o pior, cara, tipo assim, como eu não sabia, não comeu nada, não fez aqueles pré-natal, não fez nada, fi, nada, nada Comeu hambúrguer, comeu não sei o que, pô Se o bebê não nascer com cara de caneco, você vai ter que dar o caneco? Que coisa? Aí eu não sei, mas como eu vou fazer o caneco, eu não sei Tipo assim, algumas eu vou dar, isso aí é normal, eu vou dar, eu vou dar, eu falei, né Mas outros aí eu vou fazer alguma coisa, velho E aí, o que que vocês dão dica aí pra eu poder, é, o que fazer com as caneca, cara Faz umas rifas? Eu acho que rifa é a melhor opção, né Eu não sei como é que faz Pô, então é isso, mano, agora é aquela metinha que a gente tinha pra fazer, pegar a placa Vou ter que converter tudo aí pra eu comprar as paradas do bebê, tá ligado? Vou ter que comprar aí a placa, vou ter que comprar amanhã, já vou ter que comprar o negócio do bicho Vou ter que comprar guarda-roupa, né Lembrando que quem tiver vendo isso aqui gravado também, tá ligado? Esse exclamação Pix aí funciona 24 horas, doidão, tá ligado? Tem que precisar 24 horas, não é só quando tá em live, não, então Fica ciente, tá? Entendeu, então, cara 10 dias, cara Eu tenho 10 dias, cara, pra comprar os negócios, tá brincadeira Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri